Benficiças, é de uma forma muito sentida, muito querida, que me cala fundo. Eu desde muito jovem, em terras do nosso mestre e ídolo Eusébio, eu já era Benficiça. Fui transferido para o Sporting e até ganhei um campeonato, mas eu era Benficiça. É qualquer coisa de apaixonante, brilhante, que vocês ainda não tiveram, a oportunidade de sentir, de uma forma tão expressiva, o tempo levará para isso. Vai ser sublime, porque são jovens, a grande maioria aqui, e vai ter essa oportunidade. Foi brilhante o que eu passei no Benficiça. Foi querido, de recordações fantásticas. Vocês não imaginem, não imaginam não, não podem imaginar. Eu digo, francamente, quando a dei por mim, há qualquer coisa que eu digo, tenho dois amores, mas não é Marco Paulo aqui. Um é a Académica de Coimbra. O outro que vem de berço, quase de berço, é o mesmo que o teu, Eusébio, é o Benficiça. É o Benficiça. Décadas do Benficiça, para além de todas as décadas, uma que foi especial, pertence-te a ti e a outros jogadores, Eusébio. Jamais te esqueço. És o meu líder. O meu líder. É um ano feliz. Até me custa dizer 108. Mas são tão bonitos estes anos. São de uma magia única, benficista, que só nós sentimos assim. Por muitos desgostos que possamos ter, valores mais altos se levantam. E o valor mais alto que se levanta, em termos futbolísticos, chama-se Benfica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.